MÚSICA Vamos fazer Plie na frente Vai lá na quarta Estica Vai de novo Chassé Estica este plie Plie ao lado Segunda Primeira Plie ao lado Flex Estica Também Aí começa atrás Um vai pra trás Quarta plie Estica Quarta plie Fica e arrasta Até chegar no plie Estica lento Plie ao lado Segunda Primeira Pó de bra No lugar do tanlier Tá? Depois a gente vai fazer Plie meia ponta Subiu Desceu Plie meia ponta Subiu Ficou Um pouquinho nas costas E aí já fazemos o outro lado Tá bom? Então vamos lá Que eu vou colocar a música Sete Oito Oito E Frente Isso Vai lá na quarta Peso no meio Estica E Peso no meio Isso Chassê Estende Clie Ao lado Segundo Flex Desculpa Agora Segundo Primeira Flex Então Clie Trás Flex Quarta Isso Quarta Chassê Profundo Plie Mesmo que difícil Isso Segundo Aí Flex Arrasta Pó de bra Isso Agora começa a esquerda No final que vamos fazer o pó de bra Ao lado Um Esquerda Isso Vai para a quarta Extende Outra Ela fica Agora Força o interno da coxa Trazer um bom plie Isso Lie Lado Flex Isso Estica Segundo E Trás Então Lie E Atrás Quarta Isso Fica no plie E agora tenta trazer Tenta trazer Se esticar Isso Melhor Pãe Isso aí Faz o esforço Abre E E pode entrar Isso Aí Lie Meia Pão Esticou Estende bem Desceu Lie Meia Pão Esticou Direita Vai O quilo nas costas E esquerda também Um pouquinho E lento Direto A corda e brava Isso Voltou Subiu Olha o braço direito Ju Sobe mais Hoje é o direito Direito Isso Já está ficando Igual a tia Simone Você Está pegando Por osmose Ju O braço direito Antes era o esquerdo Agora você está Igual a tia Eu fico Crente Toda vez que eu faço Espor de bra Na terceira Eu fico Crente Que o meu esquerdo Está muito Que o meu direito Está muito alongado E fico lá Achando que é o esquerdo Mas quando eu vejo Ou no vídeo Ou no espelho Qualquer coisa É sempre o direito Que está menorzinho E ele me parece Que ele está maior Do que o outro Entendeu A sensação que eu tenho É coisa de gente Torta Eu acho Viu Ju Mas tudo bem Bom Agora vamos Para o plié Então nós vamos fazer Dois demis Um grande Frente e trás Basiquinho Vai para a barra Equilibra na ponta Aí nós vamos fazer Na quarta Aquele plié Um Dois E agora aqui Três Quatro Só que em um plié Tudo isso de porte-de-bra Então nós vamos fazer Um Dois É a descida E agora Esticada Três Quatro E aí abriu Braço por fora No grand plié Da quarta E rotação por dentro A mesma coisa na quinta Demi plié E estica Lento Abriu Grand plié Com braço por fora E o port de bra Também com braço Por fora Tá bom E o outro lado Então é Um demi-plié Para dois port de bra Tá bom E esse Na descida E esse Quando esticar Tá bom Vamos lá Espera aí Um negócio aqui Ele gosta de ver minha cara Vamos Atenção Sete Oito Demi plié Estica Outro Outro Verão E Isso Sete Segunda Um Outro Outro Acho Quadrinho Ju Mais abdômen Abdômen Isso A costela Tá boa Isso aí Quarta Agora Este Que Passei Abriu E Grande Liga os braços Liga os braços Para fora Isso E Não arrebita o bombom Juliane Quando chega Olha o bombom Agora Olha o bombom Não arrebita Segura Isso Segura pelo abdômen Quinta E Um Dois Três Quatro Grande Por fora Abraço Vai Olhe Padril Um Vai Fecha a cabeça Logo Isso Não retarda Sobe rapidinho E vira Acha suas costas E separa Um Outro Grand E Isso Um Isso Seu Subiu Vai E o braço abriu Deixa o clié, deixa o clié Agora, estica, e dois, e quatro, e, puxou, isso Agora, círculo grande, olha o bumbum, não solta Sete, e, quinta, pensa, um, abre no dois, e, passa no três E, prepara Isso, continua os braços, pelas costas, sente a asa das costas E, para Fecha Encaixa o quadril, levanta a área da virilha, puxando a costela bem alta Puxa a costela para cima Isso, essa é a postura, Ju, a costela alta Fechada e alta Ok, tá bom Agora, o tandir Será que a pan caiu? Ah, não, tá aí É que tá só o nome, não tá a sua imagem Não sabia se você tava aí, se tinha caído Ou o que que ia acontecer Sim, tudo bem Vamos fazendo a aula até Então, agora nós vamos fazer assim, ó Um, quarta, outra, quarta Terceira vez, relevé, transfere Um pra fora e um no contratempo Degajé ao lado, degajé ao lado Duas quartas, vai e volta, vai e volta no eixo Relevé, passa o eixo, um pra fora, uma passagem em contratempo Degajé e degajé Depois, lado, plié, relevé, desceu Agora eu quero três relevéias a tempo Em cima, bem alto, bem alto, desceu Fechou, quinta, passa na primeira Três, quatro, frente, lado, dois, quadabar Vai ser só um tandir, tá? Então, a segunda parte não tem plié Aí, vamos começar atrás Ao lado, plié, relevé, três relevéias, desceu Quinta, 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 trás, lado, dois Na trás, vira, tá bom? Então, as quartas, o tandiré e depois Esse trabalho na segunda Então, vamos lá Prepara Sete e um Vai pra quarto Volta, outro E na terceira, relevé E transfere pra fora Passa e degajé E degajé E um, e quarta, dois, e quarta Três, também relevé E passa um pra fora E passagem em trás E um degajé E um degajé Ao lado, plié, relevé Agora, um, dois, três Desce e indo Quinta, 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 quinta Frente, lado, dois Lado Empurra, sobe Agora, sobe, desce Sobe, desce Sobe, desce E um, fecha Dois, fecha Três, fecha Quatro Traz, lado E vira Vai pra quarta Empurra e volta Empurra e volta Empurra e fica Estica Troca E passagem a tempo E é um Negajé Pelo joelho Gente, pelo joelho Um Foi Um Foi Um Empurra e relevé Isso Um pra fora E passa atrás Negajé E negajé Acerta Acerta No quadril Pan Então o quadril Tá muito Deslocado Pra trás Sobe A costela Sobe A costela Pra subir A partir Da frente Tá muito Bum E arrebitado Lá atrás Puxa A bilheta Isso Um Dois E Vira Isso Gente Precisa tomar Cuidado Tá Porque vocês Estão deixando O quadril Muito Inativo Entende Não é nem Uma má postura Dizer que vocês Estão arrebitando O quadril Por causa De uma Hiperlordose Não é nada Disso Mas não tem Atividade De quadril Aí eu vejo Essa parte Aqui Super Vulnerável Vulnerável Neutra E aqui Vai fazendo As coisas Vai fazendo Cada vez Mais assim Não pode Isso aqui Tem que estar Trabalhando Alto Ativo Para isso Aqui encaixar Não é na hora Da quinta Na hora Da quinta Tudo bem É na hora Que move Tá Na hora Que a base Começa a trabalhar Essa parte Aqui Precisa estar Ativa Para poder Trazer De trás Significa Que o abdômen Não está Trabalhando No sentido Não só De contrair Porque o abdômen Ele não Contrai No baleia Ele tem que Contrair Subir Então a gente Fecha a costela E levanta E aí ele vai Subir Aí quando ele sobe Ele abre isso aqui Ele abre isso Isso aqui Que eu tenho que ver E eu estou vendo isso Divisão de colã Tá Então esse tipo De coisa De lado Como vocês Trabalham Aí no vídeo É É muito nítido Tá Então significa Que daí eu falo Para vocês Puxa Levanta a costela Puxa o abdômen Pronto Vira outra coisa Entende Só que vocês A pâmela Jamba Ela é profissional Você é professora Vocês tem que lembrar disso Durante o exercício Não pode estar fazendo Só a perna Estica A perna Estica Entendeu Balé é bem mais complicado Do que isso Vocês sabem muito bem Que o corpo todo Faz o tendi Certo Então estica a perna Estica o corpo Para onde que o corpo estica Para trás é que não é Não é isso Então Está faltando isso aí A postura errada Vai trazer dança errada O problema todo é esse Tá Então Concentra aí Nas coisas do balé Não fica fazendo aulinha Assim sabe Deixa a vida me levar Porque leva E leva Para o lado ruim Tá Vocês tem que ficar Com o lado bom Da dança Que vocês lutaram Tanto para ter Tem que continuar lutando Senão vai embora Entendeu Aquilo que veio Vai embora Bom Agora Agora gente Nós vamos pro GT Deixa eu ver se eu pego Aquele de ontem Vamos fazer com essa Um para fora e um triple Um para fora e um triple Tá Isso aqui Nessa hora Eu quero que vocês façam um fondue Com a perna Degager fondue Fica 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 Estica Esse mesmo Que você acabou de fazer Aí você vai fazer Duble 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 Fecha atrás Aí vem atrás Um dois fora Um dois fora Um dois fora Um dois Fondue Agora fechado aqui Olhando Na frente da mão A mão tá no alongia Porque o pé tá no alongia Tá Então alongia na segunda Fica E fica E fica Recupera Tá vendo Ó o corpo já vem Cotovelo E duble 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 Virou Aí começa o outro lado Tá Então fora Fecha Triple Fecha Fora Fecha Triple Fecha Duble Fecha 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 Lado com assembleia Passei Passei A mesma coisa Um para fora e um triple Um para fora e um triple Duble Fecha 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 Então são três Plié Passei Passei Aí vem o trabalho de primeira Com a pose Tá Primeiro aberto Epolemã Bem Epolemã aqui No dega de fondue E depois fechadinho Tá bom No alongia Vamos lá então GT Vai lá E fora E triple Fora E triple Duble Fecha 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 Um Dois Passe Um Passei Mais alto Juliane Um Mais rápido Gente Plié E passei Passei Agora Um Dois Três Um Dois Três Subiu Subiu Três Um Dois Fecha Um Dois Três Um Dois Três Longe 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 Passei Olha na mão Na frente da mão Recupera Recupera Fui 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 Voltei Estiquei No terceiro Aí eu faço Cinco Seis Sete Rotação Fui T Com o movimento De longe Então tem que ser Hum hum Quase Adagio Voltei Aí eu faço Quarenta e cinco Fui T Rotação Leva Agora Pra trás Na ponta Eu tô ainda Desço da ponta Passo Atitide Vai até o lado Na ponta Em relever Estica Fecha Primeiro Aí começa Atrás Plie Venho Venho Estico Ronde 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 Virou E voltou Aí começa Quarenta e cinco Vira Desvira E roda Passa no plie Relevei Atitide Traz até o lado Junta na primeira Desce Agora eu vou fazer Pordebra Na frente Trago minha perna Rondejambi Até lá atrás Não tiro o braço Daqui Chego lá atrás Com o braço em cima Não é pra passar o braço Ok? Então fiz o rondejambi Cheguei aqui em cima O arabesque Daí ele vai passar Por dentro Subir na ponta Fazer um relevei E fechou Primeira Aí começa de novo É Pordebra Trago a perna Rondejambi Segurei Passo aqui Alongei Voltei Primeira Pordebra Na barra Volta Tira Em relevei Fuete Dois braços Na barra Arabesque 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 De costa reta Ponta com ponta E vira e começa o outro lado Tá bom? Entenderam? Não Eu vou ajudando Vai lá que eu vou ajudando Só o começo Gente Não esquece Nós vamos fazer aquele Grand Ronde Grand Ronde Grand Ronde Grand Ronde Aí eu faço Simples Simples No terceiro Quando chego lá atrás Ó Eu viro E desviro Isso Agora nós vamos fazer Preparação Fuete Rotação Rondejambi Em 45 Atitide até o meio Tá? É isso A primeira parte A segunda é mais lenta Eu consigo Ajudar melhor Vamos lá Sete E oito E um E voltei Esticou E eu E dois Para no três Virou E voltou 45 Subiu E virou Voltou Rodejando Atitide Desce E sobe Isso Ju Para o lado Este E Desceu E Vem Volta E cresceu E Cresceu Olha como um remitado aí Falta de abdômen De novo Vira e volta Isso Prepara 45 Vira e volta Estica o pé Não perde o pé Sobe O titide Passou E vem Melgada Isso Corre Pra Ana Vanda Traz a perna E deixa o braço Em cima Rondejambi Chegada Passa o braço E fecha Relavei Calma Agora que fecha Fecha Começa Corte de braço Vai Dois Traz a perna E Rondejambi Segurei E Fonde Fonde Relevei Isso E Fonde Bra Quando o braço Tá lá em cima Tira o braço Tira a perna Tira a perna Aravesse Cresce 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 Não tem fim Não tem fim Primeiro Vou Cortei Cresceu E Dois Mais um Parou Vira Volta Preparação Vira Torpo na frente Ju Rodou Agora Conduz Energia Estendeu Isso Um Dedão E Um Dois Três Vira E volta Virou e voltou Isso Passou Vira e volta Agora Atrás Vai Subiu Isso Ao lado Encaixa o burro Encaixa o burro Encaixa o burro Ó Debra Oito Oito E três E quatro E onde Onde Chegou Passou o braço Isso Dois E Fechou 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 Trás Força Isso Volta Isso Ju Força Aí E Força Ótimo Ju Agora Vamos ver Boa Volta Com o ponto E Volta Ao lado E Volta E Tirou Vira Cruza Atrás Tá muito aberto Aí Agora estica o seu joelho Estica o joelho Estica o joelho Estica o joelho Dá um jeito Aí Tem que dar um jeito Pra o arabés Que caber Esse bumbum Aí Ju E Anitta Tá começando A ficar complicado Seu arabés Cuidado 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 Com a quarentena Gente Ó Apesar de que eu já sei É complicadíssimo Porque a gente Tirando essa aula de balé Super anaeróbica Que nós estamos fazendo A gente não faz nada Que faça gastar O que a gente come Dentro de casa E vai ficar sem comer Vai comer o que? Só alface? Entendeu? Eu entendo Mas É aquela coisa Né? Depois Aí na hora De fazer a aula Complica o esquema Agora Bata uma fondue Então Um na frente Vamos de flex De novo Estica E flex Estica Fondue Abre ao lado Agora nós vamos fazer Ó Duble Frente Plie Vira Plie Volta Abre E uma dupla E fecha Tudo isso tem que caber Então não é tão lento Um Fui esse tempo normal Dois Uma Agora duplo Traz Vira Desvira Abre Rondejando Demi Rondejando Duplo E vira Tá bom? Vamos lá? Basta 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 não Fondue Rondejando Começa Subiu Vira Vira E desvira Abriu E dobe Isso Agora do tempo O Foi Abriu E O E O E O E E O A Vira E Desvira Corpo Ronde Rondejando 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 Mas Fui O Jeito Pra você fazer em cima do seu eixo, num eixo vertical, entendeu? Faz lá de novo, pensando no eixo. Abre a base, isso. Aí, ó, pensa no seu eixo, ó. E isso, tá vendo? A perna tem que ir pra trás. Não é o seu joelho que tem que ir pra frente. Entendeu? A perna de trás do arabésica, ela tem que ir pra trás. Entendeu? Pra eu achar o eixo em cima da perna de base. Se não, meu joelho vai pra frente. Aí, não tem espaço mesmo de fundir. Entendeu? Então, tá trabalhando errado. Entende, filha? Por isso que eu tô falando. Não é uma questão só de limitação. Você tá trabalhando errado por causa da limitação. Entendeu? Você viu aquele vídeo que eu postei pra vocês no Instagram? Da menina fazendo aquele arabésica, que o professor ensinou ela a pôr a perna pra trás. Pra ela ficar em cima do eixo, conseguir o arabésica. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso aí que tá ocorrendo com você também. Agora, no caso ali, não tinha problema no fundir, não. Era só achar o arabésico mesmo. Mas, ó, quando vocês estiverem aqui, ó, que forem fazer pra trás. Aqui, ó, na hora do fundir, o fundir tem que ir, a perna tem que ir pra trás e eu tenho que ficar aqui, ó. Eu não posso fazer isso, ó. Entende? O fundir não é pra frente. Entendeu? A posição do arabésico sempre leva pra trás. Agora, lógico, ela não pode ir atrás dela, né? Pra trás mesmo. Sim, ó. Não é isso? Entendam bem o que eu quis dizer. Tá? É que se a gente não alongar essa perna do arabésico e tirar ela da jogada, a gente não consegue ficar em cima do eixo. A gente acaba caindo pra frente. Por quê? Porque a perna de trás não deixa. Entendeu? Então, tem que liberar ela pra eu poder fazer o fundir. Porque o exercício é de fundir, não é de arabésico. Né? Então, tem que liberar pra poder concluir em cima da perna de base. Entenderam? Aí, quando vocês forem fazer o grande, o fondir grande, o batman fondir grande, vocês vão ter que fazer mais ainda, entendeu? Na hora de fueter, de rotação. Por exemplo, quando eu faço rotação, eu não tenho que tirar a perna lá pra trás e pra cima pra fazer caber, né? O círculo do quadril. Sem fazer fueter ou rotação também é assim. Tem que liberar a perna pra poder ter o eixo. Ok, meninas? Tá? Então, vamos trabalhar direitinho. Senão, a gente vai acabar esse ano de quarentena aí. Ano que não é um ano inteiro, mas quase um ano. Vai acabar botando a gente cheia de vícios, sabe? De trabalho errado. E não pode. A gente sabe como que é o trabalho. Tá bom? Tem que ir atrás de fazer como que é. Com paciência. Porque, às vezes, o físico da gente fica assim mesmo. Entendeu? Tem que ter paciência. Sabe? E lutar todo dia com a lei do balé embaixo do braço. Ok? Então, vamos lá. Agora, o frappé nós vamos fazer hoje assim. Fora, fora. Flique, flique, flique. Lado, lado. Flique, flique, flique. Duble. Duble. Confundir. Relevé. Petit. Petit, petit, petit. Desceu. Um, dois. E tric, flique, flique. Lado, fora. Flique, flique, flique. E duble. Fondir. Tatatá. Tatatá. Vai levar. Papi, 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 papi. Papi, 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 papi. Agora, um, dois, três. Frente. Aí vem, virado, não é polemã. Serrer, 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 passe. Prepara, pirueta. A titide, ficou, ficou, esticou, fechou. Atrás, 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 fondi pra barba. Serrer, 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 serrer. Passe, prepara, pirueta. A titide, estica, estica. Fuete e vira. Fuete pra poder ir pro outro lado, não sutenir. Tá? Faz um fuetezinho, teste e abre. E aí começa o outro lado. Dois simples, fora. Três fliques. Fora, três fliques. Um, acroar com pantefondi. Ralevei, repeti. Repete isso e depois o trabalho do petit, batman. Tá? Vai ter hoje, bati e serrer. Tá? Vamos lá. Quatro tempos de cada um. Quinta. E seis, sete. E frente, e frente e flick. E lado, lado e flick. E duplo e fundi. E dois, três e quatro. Subiu. Peti, 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 peti. Desceu. Um, dois. Tic, tic, tic. Lado, lado. Tic, tic, tic. Um, fundi, e dois, três e quatro. Subiu. Isso. Agora. Lado, 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 lado. Fondi. Serrer. Tati, tatatata. Prepara com calma. Pirueta aí. Atiti, tic, alonche. Atras, 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 atras. Atras, fundi. Isso, serrer. Preparação. Doberta, titi, tic, estica e vira. Um, dois. Flick, flick, flick. Lado, lado. Flick, flick, flick. Fondi. Fondi, fondi, fondi. Rana, vem, segue. Desceu. Dois. Tic, tic, tic. Lado, lado. Segura o abdômen, Juliane. Duble, 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 duble. Olha bem. Agora, quatro, temos. E é dois, e é três, e é quatro. Fondi, set, ré. Isso, pan. Preparação, daí mesmo. Fuete, fuete, pan. A pirueta é fuete. Um, dois, três, quatro. Serrer daí. Prepara. Atitude. Ir. Estica primeiro, depois faz fuete, tá, Ju? Foi a única errinho seu aí, foi fazer o fuete esticando. Não, estica fuete. Eu queria que fosse um acabamento bem preciso, sabe? Que fosse assim, termina, aí você vai fazer. Entendeu? Estica fuete, suete, desceu. Seria assim, tá? Vamos lá, seis, duas, pra fazer isso pra mim. Do serré, a pirueta. A pirueta é fuete. Serré. Um, dois, três, quatro. Prepara. Um, dois, gira. Atitude. Estica, vira e junta. Isso. Agora, atrás. Tatati, tati. Isso. Puante. Serré. Papapapara, papapara, papapara, papapá. Daí, já prepara. Pirueta. Atitudevam. Estica. Fuete. Junta. Isso. Tem que ter um pouquinho mais de precisão, tá? No décimo ano, tá, Ju? Cri, cri, cri. Sabe? Saber que o professor quer e colocar na dinâmica do exercício. Né? Frappé é um exercício de técnica. Velocidade. Né? Então, não pode ficar... Não é... É tatum, tatum, pronto, acabou. Tudo muito quadradinho. Tá? Bom, agora, vamos de adágio. Começa com pirueta foete também. Prepara. Papapira, tararira, natitidi. Promenade, promenade. Até o outro lado, cabeça e braço. E alonga, raccursi, plie, no develope, e pique arabesque, fica, fica. Fechou. Então, é um tanlie, né? A gente vai desse pro pique lá na frente e faz o arabesque pose segundo arabesque. Fecha. Aí, começa atrás pela esquerda. Girote, te deva. Promenade até o outro lado. Chegou, 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 chegou. Daí, nós vamos fazer raccursi, passei, pra trás, pique, a da frente. Braço, braço. Aí, nós vamos fazer passagem, relevelã. Sabe? Pelo cloche, pela primeira. Passa ela pra trás. E aí, começa pela esquerda. Ande, ora, atitidi, promenade. Depois, fez a transferência, pose. Mesma coisa do outro lado, só que depois, por último, a pose tá na frente e é facê. Eu passo a perna pra trás e fecho. Tá bom? Vamos lá? E aí, preparação. Pequeno atitidi. Sobe a segunda, sobe a segunda. Isso, Ju, sobe. Promenade. Olha a pose, tem que acabar nela, ó. Acabei nela. Rá, cursinho. Acursinho. Devlope a glie. Isso, pique. Cabeça, braço, fica longa, longa, longa. Vai, 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 vai. Vai, chutei. E preparou, pequeno. Sobe a coxa, Ju, agora. Sobe. Atitidi, devando. Promenade, promenade. Chega na pose. Isso, agora. Passa, pli e... Plim. Isso. Pose. E passou e virou. Fora. Começa pra frente. Perueiro. Foi. Tic, tic. Atitidi. Promenade. Não deixa descer. Juliane, a perna desce. A base desce. E abre o joelho. Voltiu. Coloca pra trás. Isso, Ju. Agora. Pico. Sobe e coxa. Sobe e coxa. Sobe o pé também. Aí. E... Preparou e... Sobe a coxa. Sobe o laço. Isto. E promenade. Olha o corpo. Não vai pra trás. Vai pra frente. Isso. E... É o raccourcinho. E o fonte. Pique. Tchuf. Pé na alta. Pose. Isso. E... Passei. Juntei e virei. Isso. Passeizinho pra fechar o pé. Pro lado certo. E agora vamos pro batman. Mas não é esse não. Quero a outra. Deixa eu ver. Olha só. Oteio. Fecho. Oteio. Fecho. Dentro. 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 Oteio. Fecho. Oteio. Fecho. Iê. Pirueta do. Oteio. Dentro. Um. Dois. E... A verdade, junto e vira, tá? Eu não tô te vendo. Não? Oi? Viu? Tá, tá aparecendo duas de mim. Mas você tá me ouvindo? Tô, mas eu não consegui entender o exercício. Tá, então eu falo de novo, lentinho, pra você entender. Então nós vamos fazer. Um sussu, plié e pirueta. A pirueta é dupla, tá bom? É isso e já vira pro outro lado. Vamos lá. Quinta. Começa pegando fogo já, tá Ju? Rapidão. Tensão. Cinco, seis, sete, oito e um. Fecha dois e ao lado. E dentro um e é dois e é três e é quatro e... Voltei atrás, voltei ao lado. Relevei. Duas cabeças. Voltei. Isso. Lá. Dentro. 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 Voltei. Voltei. Prepara rápido, Ju. Já. Tique, 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 tique. Vai, isso, isso, isso. Segue. E dentro. E dentro. E dentro. E dentro. E atrás. No lado. Subiu e é. Plié. Tiu, 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 tiu. Um e fecha o e é. Um e fecha o e. Um e fecha o e. Rapidão. Solta a perna. Não prende o quadril, Ju. Isso, agora. Muito lenta essa perueta andedã. Ela tem que sair rápida já, tá, Ju? Igual o exercício. Não pode sair assim. Você tem que fazer. Entendeu? Isso. Vai. Gira mesmo. Puxa o giro, como diria Tchelionou. Deixa eu ver o andedã. É melhor. Melhor. Mas eu acho que esse braço pode vir mais rápido ainda. Isso. Esse aí. Um. Ah. Puxa o braço. Isso. Aham. Entendeu, Ju? Como daí ela sai, tá? Faz do outro lado. Relevezinho preparatório. O braço é o segredo. Puxa. Isso. Só que aí eu achei que você arrumou a postura do corpo no meio do giro. Tem que ser no início do giro. No relevé, você já puxa o abdômen. Lá embaixo. Isso. Tá? Vai. E puxa o abdômen. Abre e fecha o braço. Aí, viu como a estrutura é outra? A gente já gira diferente. Sabe? Com o corpo já paradinho. Por quê? Porque o abdômen tá ativo. Tá? Então, ative o abdômen. Não só pra girar. É aquilo que eu tava falando pra você ir pra pan lá no começo da aula. Que fique inativa, inativa e... Ó, só a perna. E a perna também vai bombando, né? Porque ela tá trabalhando com peso. Seu abdômen não tá tirando o peso dela. Não é? Além de tudo, ainda tá fazendo esse ganho aí muscular ruim pra vocês. Que já tem a coxa, né? Grossa. Entendeu? Então, tem que trabalhar mais essa parte aqui, ó. O core. Entendeu? Trabalhar mais ativo o tempo todo. Ok? Bom. Agora, vamos pegar o pé na mão, Ju. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o abdômen. Já começa ali, ó. Força. Isso. Isso, Ju. Agora que eu te falei ontem. Vira a sua coxa da base direita pra barra. Vira a coxa. A parte alta da perna. Não só o pé. Isso. Aham. Exatamente. Olha como a perna liberou, ó. Tá vendo? O adior. É porque você tem que liberar de base primeiro. Entendeu? Aí você vai conseguir puxar a outra. E aí você vai conseguir puxar a outra. Beleza, Ju, vou pegar uma aguinha rapidinha e a gente vai pro centro, tá? Fazer um pouquinho aí no centro. Tchau, Tchau. 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 Agora, trás, trás, dan liê, e chacê, e põe pra frente, e chacê pra trás, e pra frente, isso, 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 segue, segue, não interrompe, dan liê, taratata, liê pra frente, liê pra trás, e rondejando, empurra, du, aí fechou. Tá bom, só isso. Agora, na repetição, a gente vai mudar. A gente vai fazer o exercício todo assim, no final. Trás, fecha, trás, fecha, tan liê, transfere, fecha. Aí, faz assim, chacê pra frente, detourne, tombe, piruê, tandedã. Tá? Então, um chacê só, só pra frente. Aí, já faz o detourne. Tá bom? Com piruê, tandedã. Oi? Não entendi. Não, tem que acabar pro outro lado. Chacê, ó, cê tava lá de trás. Aí, foi isso, chacê, fez detourne. Dois, 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 dois detourne. Entendeu? Detournei, detournei, piruê, tandedã. Direto na andedã, já faz tombe e andedã, tá? Vamos lá. Quinta. Trabalha o seu andeol, Ju. Agora. Frente, abre, transfere, fecha. Iê. Um, não tira o cacanhar do chão. Na primeira parte, não tem a dedã, não. Só no fim do exercício. Só no fim. Isso. Um, volta. Vai pra trás. Isso. Agora que tem a piruê. Um, atrás, atrás, atrás. I, isso. Agora, chacê, detournei, detournei, tombe e andedã. Traz. Isso. Olha o braço, Ju, forte e o bracinho passou. E chacê, vira, braço, fecha. Braço, fecha. Tombe, fecha. Isso. Eu acho que nos detourneis você demora a fechar seu braço. E, na verdade, detournei é um tour, né? Então, tem que fechar logo o braço. Fecha logo. Fecha e vira. E isso. Tá vendo como dá tempo de chegar mais rápido? E aí, a gente acerta melhor a posição. Entendeu? Detournei. Detournei. Chega logo. Não pode fazer. Detournei. Entendeu? Tem que chegar logo. Com o corpo alto, sustentado. Tá? Aí, se for fazer outra coisa, como, por exemplo, tombe, né? O que a gente vai fazer, a gente já tá preparada pra ele. Entendeu? Não tá desequilibrada. Faz lá. Detournei, detournei. Pensando num braço rápido. Olha pra mão. E vira. Olha pra mão. E vira. Tombe. Isso. Melhor. Isso. E esse mesmo braço. Viu? Porque daí você já treinou. Um braço. Dois braços. Três braços. Tá? E toda mecânica é igual. É a mesma mecânica. Tá? Do braço na pirueta. Senão, não tem velocidade. Vai ficar aqui aqueles giros com a penga. Bom, vamos seguir, então. Deixa eu ver se eu já acho uma... Eu queria uma falsa já direto. Essa. Ó, piquê, superi, mi, ande, dan, mi, ande, or. Agora, grama, manda pelo pé na frente. Tombe. Atitude, ande, dan, fondi, detournei, relevei. Fecha atrás. Atitude, ande, or. E, dan, 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 mi, su, de, mi, fecha. Fecha. Dev, lo, pé. Tombe. Atitude, ande, dan, longe, barco, re. Elevei, passei. Prepara. Perueta, titi, ande, or. E este. Tá? Quatro vezes, Ju. Tá bom? Vamos lá, então. Atenção. Vai lá. Prepara o braço. E, piquê, um. E, dois. Grava o bando de galopê. Uh! Vai, bora. Isso. Paca o rei. Passei, passei. Vai pra frente, vai pra frente. Isso, por aí. Segue, não perde o ritmo. Isso. Volta. Tip. Isso. Agora, grama, atua, impulso e plie vai. Plie vai. Isso, Ju. Vai. Força no tendão. Força no tendão. Uh! Vem pra frente. Vem pra frente. Isso. Outra vez. Pim. Vira logo, Ju. Tip. Isso. Devam. Tombe, vai. Vai, vai. Joga o braço lá pra trás. Alongei. Correr. E. Pra frente o corpo. Não pra trás. Pra frente. Pim. Pim. Força no abdômen. Devambe. Tombe e vai. Joga o braço. Relevei. Vem pra perna da frente. Isso. Aí. Então, ó. Quando você vem pra perna da frente pra fazer o atiti de andeor, a perna da frente ela tá vulnerável. Entende? O que que falta pra ela? Esticar melhor no relever a perna de base. E projetar o corpo sem jogar as costas pra trás. Mas subir mais. Eu acho que se seu corpo subir mais, ele vai ajudar o relever da sua perna. Entendeu? Sobe bem o topo da cabeça, Juliane. Na hora do giro andeor. Tá? Prepara uma quartona lá atrás. Isso. Vem pra frente e pra cima o corpo. Pra cima o corpo. Melhor. Agora tava mais estável. Entende? Agora aqui atrás, as escápulas, elas prendem. Tem um momento seu que ela prende. Ela não te ajuda. Entendeu? Acha as suas escápulas, Ju. Acha as suas costas. Põe nas costas o braço. Eu sinto o seu braço vulnerável. Parece que ele não tá preso pelas costas. Ó. Acha o ombro. Encaixa o ombro. Acha as escápulas. Entendeu? Porque a gente precisa de costas quando o braço tá em cima. Na hora que põe o braço em cima. Escápulas. É. Mas quando você pensa em cima, daí você não pensa embaixo. Tem que pensar embaixo também. Faz. É. Você faz plié pra girar ou faz plié só plié? Plié de gira diferente de plié de plié. Faz um. Opa. Entendeu? Um. Plié. Rás. Não aguentou. A perna de base ela tá descendo. Você não tá conseguindo ficar lá em cima com a perna de base. Força na base. Estica seu joelhinho. Tá? No sentido do elevê, Ju. Não. Ainda não tá legal não. Nós vamos ter que trabalhar muito isso, tá? Que é isso aí que tá te atrapalhando no giro. A mecânica do giro tá boa. A perna agora não tá mais aquele titide que não sobe, sabe? Assim. Já tá na pose. Mas aí a base tem que aguentar tudo isso. Até o final do giro. Você tem que ficar lá em cima. Não pode descer. Entendeu? Bom. Agora. Agora com um batomão. Ó. Developei na frente. Developei atrás. Direto. Lado. Aí vou retomar. Piro e tala segundo. Relevei. 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 Bá. Devoi. E. Não é fontinha, entendeu? É grama com developei. Agora. Segunda. Relevei. 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 Batei. Relevei. Qual que é esse relevei? Aquele relevei lá da variação da Larinha, sabe? Do Paquita. De uma pose para a outra. Então, terminou a pirueta aqui. Relevei. ficar bom então que vai acontecer não é dois tempos em cada coisa e também não é um é praticamente um e-mail entendeu você tem que fazer o máximo que ficar e aí faz o futeiro máximo que fica aí já faz o outro foi tem entendeu são dois vezes três vezes aliás tá um foi ter rotação atenção vamos experimentar joga as pernas lá pra cima e plié develop e atrás solta solta isso ao lado e prepare calma agora giro e seu relevei 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 isso e batman e batman ficou agora braço ajuda braço ajuda braço ajuda e coloquei isso segue segue lado e para de morrer e é pirueta e cheguei plié braço ajuda braço ajuda e braço ajuda isso vai força força subiu aí parou isso ju agora braço mais alto braço no final isso no final isso joga o braço lá pra cima que ele ajuda segurar tá foi bom exercício a pirueta de segunda já melhorou bastante agora nesse aqui tá tão rococózinho não não estica mesmo entendeu tem que dar um grito lá em cima ju sobe o braço a ah entendeu isso tá vendo como ajuda a perna entendeu vem de cima pra baixo se o braço tá assim mole a perna não segura a onda força no braço isso esse braço é chave pra esse movimento aí tá não esquece joga ele lá pra cima que ele vai te ajudar a segurar tá bom ok agora vamos pular ó ó ó bate abre bate troca bate abre bate troca bate abre bate troca bate abre bate troca chanjiman cá não não quero cá é vamos fazer cá cátri 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 prepara a de trás passa pra frente e antechassi e chapé bate e chapé bate e chapé bate e chapé bate e duas quintas cátri cátri com a outra perna com a de trás e antechassi ok põe tudo na coxa lá em cima nas batidinhas para não ir para o chão hein não tem chão esquece o chão só tem a coxa batendo lá em cima tá bom vamos lá duas 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 um pera é que eu vi tarde você me perguntar duas vezes só tá porque nosso chão não tá fácil não vamos lá atenção quinta coxa hein não esquece e bate bate três chão de mano agora agora qualquer no chão jujuba chanjiman na hora do seu solter seu vídeo trava eu não consigo ver se fica lá no ar parada assim nem posso corrigir nada ai meu deus ai meu deus vamos repetir agora com um touro leve no lugar da trecha cis tá então cátri 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 cá cátri 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 trecho o quê e E cai com plié, andeorna, as coxas, tudo bonito. Tá tudo certo, não tá errado não. Só que o seu pé não estica o que ele pode esticar lá em cima. Porque você não sente o peito do pé. A gente empurra pra sentir o pé. A gente tem que sentir o peito de pé, um alongamentozinho nele. Entendeu? Experimenta fazer quatro changemans pra esticar o seu peito de pé. Empurra o dedo do mesmo jeito. É depois que eu vou sentir o pé, quando eu tô lá em cima já. Empurra e sente. Vai lá. I, um, I, dois. Estica o pé. Estica o pé. Pé direito, Ju. Pé direito. De novo. Pé. Estica. Sente o peito do pé. Melhor. Melhor. Tá? Você tem que empurrar e sentir o peito do pé. Sabe? Uma energia ali. Porque senão ele, tipo, estica mal. Ele não estica tudo que ele tem que esticar. A linha não fica boa. Não é que fica frouxo, mas também não fica esticado. Entendeu? Bom. Agora vamos pro outro solteiro. Espera aí. Não quero esse aqui, não. Acho que esse aqui. Vamos fazer. Glissade, GT, tanlevé, tanlevé. Glissade, GT, tanlevé, tanlevé. Esse GT é bati. Tá? Glissade, GT, turututu. Glissade, GT, turututu. Agora nós vamos fazer. GT bati, GT bati, GT bati. Tanlevé. Aí nós vamos fazer. Aí nós vamos fazer. Pozé, baloné, baloné. Chassé. Pra trocar o pé. Sabe que tá no chassé? Changer. Entendeu? Aí a gente faz assim, arrasta e troca. É. Deixa eu ver. Acho que vai dar duas vezes a música. Daí dá certo. É batido. Agora. Peraí. Seria assim. Vé. Aí vem. Tan, 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 tan. Não, vou fechar normal. Mas daí tem que fechar pra lá. Peraí. Tanlevé. Pozé, baloné, baloné. Vamos fazer pra cá o chassé, ó. Entendeu? Baloné. Andé, or. Andé, dan. Pozé, chassé. Sem troca. E aí já começa a esquerda. Glissade, GT bati. Tanlevé, tanlevé. São dois. Glissade, GT. Tanlevé. Tanlevé. Agora. GT bati, GT bati, GT bati. Tanlevé. Posei, baloné, baloné, chassé. Tá? Seria isso. Vamos lá. Tô ficando burra de ficar aqui dentro de casa. Tô ficando burra. Vamos lá. Atenção. Entra o batido. Tá? E. Pissade, GT. Tanlevé. Tanlevé. Pissade, GT. Tanlevé. Tanlevé. Batido. Três. Isso. Tanlevé. Baloné. Baloné. Isso. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Tanlevé. Posei. Baloné. Baloné. E chassé. Isso. Ó. Apesar do delay ainda tá mais lento do que deveria estar, entendeu? Eu sei que fica atrasado em relação à música, mas você tá se perdendo na hora do GT batido a tempo. Você tem que fazer coxinha, 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 coxinha e tanlevé. Pensa nisso. Coxinha, coxinha, coxinha e quibe. Entendeu? Uma coisa assim. Se você pensar, e bati aqui. Agora pensa. Pra fazer o outro, já é Elvis. Entendeu? No seu nível, você tem que fazer o passo batido na mesma velocidade que você faria o normal. Entendeu? É. Respira fundo aí, Jujuba. E vamos que vamos. Vai lá. Tentar mais uma vez. Força na peruquita. I. Exato, GT. Isso, Jujuba. Bora. Pra cima o corpo ajuda. Corpo ajuda, corpo ajuda. Isso, Jujuba. Bora. Agora vai. Perto. Lá. Já. GT. 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 Então, leve. Você baloné. Baloné. O chassê. Melhor. Agora sim. Quase morro, mas vou, né, gente? Pronto. Agora o negócio foi lá. Peraí, Jujuba. Pulou aqui. 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fui, T. Fui, T. 5, 6, 2. Nesse ritmo. Então, a gente faz. Tantarantan, 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 tantarantan. Pezinho fazendo. Pá, tá, 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 tá. E 5, ó. E 6, gira, 7, gira, 8. E abre o laço. Laço e braço daí. 1, e 2, e 3, e 4, são 6, ó. 5, 6, dupla e termina. Tá bom? Agora a música é rapidinha, né, o que é melhor pra nós. Acha um espacinho aí e não esquece de fazer o bate figurinha e volta. O corpo que puxa o foite, não as pernas. Perna livre, tá bom? Braço e cabeça. E corpo alto. Vamos lá. Atenção. 5, 6, relevan. E 1, e 2. Braço, Jujuba. Puxa o braço, puxa o braço, puxa o braço. Isso. Agora, abre o laço. Isso. Puxa, puxa, puxa. Dobli. Aí, segura. Aham, por aí. Por aí. Agora, vamos tentar, já na esquerda, porque depois nós vamos repetir. Mas vamos tentar fazer aquele relevé, que é um elevé, na perna de base. Aquele elástico esticadinho, fio de linha. Tá bom? Pensa nisso. Você vai ver que vai melhorar a estabilidade do seu giro. Tá bom? Vamos lá pra esquerda agora. E preparou o relevé e passe e volta. Fica em cima, fica em cima, em cima. Isso, em cima, isso, Jujuba. Com o laço. Em cima. Frente e vira, frente e vira, frente e vira. É, cuidado. Só cuidado pra não sair do eixo, que isso acontece quando a nossa perna não passa na frente. Quando ela começa a abrir fora da frente. Tem que abrir na frente, ó. Isso. Cada vez. Espera chegar na frente pra poder jogar o pé do foite. Tá bom? Agora vamos fazer a direita, pensa na perna de base. Tá? Vamos lá. Atenção. Belevei. Abre o seu passeio. Sobe o corpo. Agora o laço. Isso. Isso. Aí, por aí. Cuidado na hora do giro duplo, pra você não descer seu braço pra preparatória. Tá? Só, ó. Encurta ele um pouquinho. Pouca coisa. Encurta, mas não desce. Tá bom? Encurta e sobe o seu corpo. Faz assim, ó. Dupla. Como se a tartaruguinha saindo da casca. Tá? Experimenta. Faz o foite da direita. E... Foite, foite, foite. Você, na hora da dupla, puxa seu braço perto de você, sem descer. Você viu como você já tava descendo. Se desce, aí acaba... O giro sente que houve uma mudança grande. Não pode ter mudança grande. Você tem que fazer isso pra ficar. Não pode ir mudando, porque daí a gente perde o equilíbrio da pose. Tá? Agora esquerda, Ju. Vamos lá. Isso. Sai mais de trás, que você sabe que a sua esquerdinha te leva, né? Isso. Fica aí. Aí. Preparou? E... Braço, puxa. Puxa. Passa mão. Fica em cima. Fica em cima. Isso. Bate cabeça. Cabeça. Frente, vira. Frente, vira. Frente, vira. Frente, vira. Frente, vira. Aí. Melhor, melhor. Por aí. Agora uma referência, Ju, pra descansar o corpítio. Vamos lá na quinta. Pequeno braço, ó. E dois braços. Já coloquei. Isso. Fica lá. Acha as escápulas, Ju. Desce elas. Põe as escápulas lá no seu pé. Abriu. Agora, braço direito. Olha pra sua mão. Acompanhe. Braço esquerdo. Braço esquerdo. Olha pra sua mão. E abriu. E nega o cheiro. Esquerdo. Quando chega lá em cima, vamos pensar nas escápulas agora, ó. Abaixa elas. Abaixa. Olha o que acontece com o abdômen quando eu tento abaixar as escápulas. Abaixa. 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 E eu. Olhei. Me ofereceu. Isso. Respira. O outro. Olhei. Negagê. Odigrinha. E pegajé. Isso. E pegajé.